Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui no ar mais uma vez com o Papo de Negócios. Eu sou o Roberto Sabino lá do canal R Sabino Cursos. Estamos hoje aqui com um tema bastante interessante, inclusive acho que a gente tem pouco conhecimento disseminado sobre isso, né? Então, nosso convidado hoje vai trazer aqui informações bem interessantes sobre o tema agilidade de negócios. A gente está falando hoje com o Ricardo Petters, que é alguém que está vivendo essa questão da agilidade de negócios mesmo na prática, né? O que é bem interessante mesmo. E acho que a gente vai ter um papo bem bacana sobre esse tema e principalmente sobre essas experiências práticas aí. Tudo bem, Petters? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bem feliz estar aqui conversando com vocês. Show de bola, seja bem-vindo. A gente está bem contente de poder contar com você aqui hoje. Estamos hoje com o nosso time completo aqui. O chefe está aí. Fabrício Laguna, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês de novo. Muito legal ter a presença do Petters com a gente. E esse assunto muito legal de agilidade de negócios. Vai ser boa. Show de bola. O meu comentarista da qualidade aqui, doutor Locoselli, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta também. Muito bem. Manda lá, Locoselli. Já estou cortando, cara. Bom, é que receber o Petters é um prazer muito grande. Com certeza. Tonini, nosso entrevistado da semana passada, né? E hoje, voltando aqui na cadeira de entrevistador, comentarista, sei lá, né? A gente está formando esse programa aqui ainda. Boa noite, Tonini. Tudo bem? Boa noite. É mais um prazer muito grande estar com vocês novamente. Mais um momento de aprendizagem para todos nós. Eu não conheço pessoalmente o Ricardo, mas pela fama, é nota 10. Está legal, então. Eu acho que vai ser um programa muito legal. A gente tem muito o que conhecer dessa área. Está legal? Show de bola. Já colocou uma pressãozinha ali no Petters, né? Então, um abraço, um abraço. Ó, para começar bem, o pessoal que assiste aqui já está acostumado, né? A minha primeira pergunta, acho que ela é muito óbvia sempre. Petters, fala para a gente aqui um pouquinho. De uma forma bem tranquila, só para a gente ir colocando a galera na mesma página, o que seria, de forma bem alto nível, a agilidade de negócios? Bom, eu acho que estou um pouco além dos conceitos, mas basicamente é como é que você organiza a sua estrutura organizacional, a sua empresa como um todo, para que você traga agilidade. E aí a gente está falando não só de processo, mas de mentalidade, de mudanças de papéis na organização, de mudanças da forma como as pessoas estão estruturadas em suas funções, para entregar valor de negócios de uma maneira mais rápida, mais efetiva, aproveitando as janelas de mercado e garantindo melhor retorno para as organizações, de uma maneira geral. Muito bem. Você conseguiu falar em poucas palavras, mas tem muito conteúdo. Acho que dá para a gente começar a explorar um pouquinho isso aí. Só para a gente repassar aqui, né? O pessoal aqui no chat, o Kleber está aí com a gente. Boa noite, Kleber. A Gi está aí de novo com a gente. Boa noite. O Hideki também participando bastante aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem o chat para ir colocando suas perguntas, seus comentários. É bem bacana a participação de vocês também. Petters, eu queria aqui fazer o seguinte, ó. Tem aqui um slidezinho que o Petters me passou. Eu quero mostrar para vocês. E aí eu queria começar aqui a andar devagarzinho, tá, Petters? Você vai me ajudando aqui a gente fazer um entendimento aqui, ó. Eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente, às vezes, sacaneia o nosso entrevistado, né? Vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no papo preliminar. Aqui seria mais ou menos a jornada, né? De transformação ágil dos negócios, né? Ou agilidade de negócios. E eu acho que essas duas primeiras engrenagens aqui é o que todo mundo já está um pouquinho mais acostumado, talvez, né? Ou que é mais, vamos dizer, é mais óbvio que a gente tem explorado um pouco nos nossos papos aqui. Desses dois aqui, assim, ó. A jornada, né? Vamos dizer que a maioria das empresas aqui já está mais ou menos ali. Agilidade de times. Começando a explorar a questão de time e de times, né? Quais são os desafios que a gente enxerga dessas duas primeiras fases para conseguir dar um próximo passo ou para conseguir enxergar o que mais tem de agilidade de negócios além desses dois primeiros passos aqui, Petters? Massa. Eu acho interessante. Primeiro, eu queria dar os créditos do material, né? Esses slides que a gente vai ver aí, esse em particular é da parceira nossa, que é chamada Agile Transformation. Eles são uma empresa norte-americana situada lá em Omaha, Nebraska. E que tem esse framework que é o que a gente adotou aqui e que está sendo bem interessante. Então, espero que faça sentido para vocês como está fazendo sentido para nós também. O material é deles, eles usam no workshop. Mas acho que a primeira distinção aqui é a gente não está falando, por exemplo, de um projeto. Como anda o seu projeto de transformação ágil? Não estou fazendo um projeto, não. Eu tenho, sei lá, as iniciativas de que eu preciso entregar esse ano. Se você quiser chamar de projeto, tudo bem. Mas é uma caminhada, é uma jornada. Eu não sei direito quando isso termina, não. E a gente está muito nesse paradigma. Acho que quem diz isso é uma professora PHD lá que eu não vou me lembrar o nome agora, mas depois eu procuro aqui e digo. Mas ela diz assim, você tem que mudar do paradigma de eu sei o que será quando eu vi para dizer assim, eu preciso acreditar primeiro para eu poder ver, senão não vai acontecer. Ela tem essa frase que eu acho bem interessante. E essa jornada, ela começa, ela tem começado nas organizações, igual você mostrou aí, de maneira muito espontânea. É o verdinho. De baixo para cima, os times... Deixa eu voltar aqui. De baixo para cima, os times falando a agilidade é uma coisa legal. Por favor, me dê mais autonomia. Deixa eu ser um pouco mais senhor dos meus processos. Deixa eu escolher. Nem sempre eu estou trabalhando com desenvolvimento de produto, então nem sempre se aplica Scrum. Eu queria alguma coisa mais para fluxo contínuo. Vamos fazer o Kanban. Como é que eu consigo montar times que têm esse cross-function? Ou, acho que o mais desafiador para organizações como a nossa, por exemplo, é como é que eu tenho times estáveis. Sabia que esse conceito, para muita gente, nas empresas de produto, eu acho que elas são mais comuns. Mas a gente que trabalha com projetos, é difícil de ter um time estável. As pessoas estão indo de um projeto para o outro. E o que você não mede, às vezes, é... Veja, imagina essa equipe que trabalha três anos num projeto e está performando bem. Você, simplesmente, quando esse projeto acabava, jogar fora essa curva de aprendizado, de competência em trabalhar como equipe e desalocá-los e colocar em projetos diferentes. Assim, quais são os esforços que você faz, por exemplo, para garantir que esse grupo vá junto para o próximo projeto, porque eles já desenvolveram essa competência de trabalhar junto? Esse conceito, para muitas pessoas, é meio insano ou meio fora da realidade. Mas é uma das coisas que a gente faz, né? É claro que os times não vão ficar 100% estáveis. As pessoas vão embora da empresa. Mas semi-estáveis que sejam. E é um conceito relativamente novo e que a gente tem dificuldade de trabalhar. Então, nessa etapa, você tem times. E aí você falou, etapas, eu acabei de falar etapas. Eu não acho que sejam etapas, não. As engrenagens, elas existem, porque quando a verdinha começa a rodar bastante, eu falo, eu quero mais disso. Eu quero mais. Essa equipe está entregando muito bem, ela está entregando melhor, e a gente está tendo bons resultados com o cliente. Eu vejo o desenvolvimento da galera em seis meses em termos de senioridade e maturidade. Às vezes, leva um pouco mais, um ano e tal. Mas estão entregando, estão avançando. Como é que eu faço agora para ter mais disso? E aí começa o período. A gente vai para o azulzinho, que é a estrutura... Você pode mostrar de novo? Posso, claro. Vamos lá. Vai para o azulzinho, que é a estrutura de times de times. O Scrum, por exemplo, chama-se de Scrum of Scrum. Você tem uma equipe funcionando, com alguns participantes, a outra equipe funcionando, você seleciona membros dessas equipes, eles vão formar uma terceira equipe, e você vai escalando isso. A Azure Transformations, ela escolheu como framework o seis. E aí, eu não sei o que você pensa de seis, o que o pessoal que está assistindo, a gente pensa de seis. Mas, assim, é normal. Eu já sei que a maioria dos frameworks de agilidade em escala, eles são malhados em todo lugar. Então, eu já sei disso. E acho que malhar é muito fácil. Eu não sou um defensor do safe, provavelmente, eu já estudei safe, eu já estudei left, e eu já estudei o DAD. O DAD foi o que a gente considerou para cá. E estamos pensando. Ainda, o que a gente vai fazer. Mas tem outros, né? Acho que tem o Nexus também, que é do Scrum, e outros. Mas, enfim, é fácil malhar esse negócio, mas, ok, pense do meu lado, que sou empresário, e que tenho, não, 50 pessoas, eu tenho 750, eu tenho 2 mil pessoas. Eu gosto da mentalidade, eu quero preparar a minha organização para endereçar melhor a complexidade. E como é que eu faço isso em escala? Me ajuda aí, agilistas. Então, eu acho que o que a gente conversava é, agilidade de negócios, ou esses frameworks, eles são experimentais. A gente tem que ter esse processo que é natural da agilidade, que é da reta alimentação, de coletar o feedback, verificar o que está funcionando, o que não está, modificar aí, para uma próxima interação, para melhorar. Isso se aplica também para a escala, então, é experimental, e tem erros, tem dificuldades também. Mas, para o cara que está lá com essas equipes mega grandonas, o que a gente tem para oferecer? E a minha procura por um framework foi por conta disso. Eu estou nessa situação agora, não é nada grande, aqui a gente tem, sei lá, 200, 300 colaboradores. Peter, fala um pouquinho da Pitang, para a gente entender o contexto. Ah, boa, legal. A Pitang, que é da Pitanga, a gente trabalhou aqui em agosto, a gente tradicionalmente, conhecido pelos nossos clientes como modelo fábrica, que sofre, efetivamente, a gente tem muitos clientes em órgãos públicos, que trabalham lá, com aquela coisa maravilhosa, que é o ponto de função, todo mundo já sabe as dificuldades que a gente tem com isso, mas que é a forma que os órgãos encontraram para remunerar. E eu vim para cá para a gente estimular um pouco mais a mudar a cultura e trazer agilidade para a organização. Então, desde o começo, eu disse que isso não é um projeto de um homem só, é o envolvimento das pessoas de uma maneira geral, e o que a gente está tentando agora é trazer essas coisas que a gente está discutindo aqui para dentro. E como toda empresa, hoje, agora, a minha procura por esse framework, a escolha, foi porque a gente fez uma linha incept, quando eu cheguei aqui. Quais são as dores? O que acha que a gente pode... Quais são os primeiros passos para a gente endereçar a agilidade? O que precisa ser feito? Então, a gente convocou algumas pessoas da organização, tem um roadmap aí para seguir de entregas em termos de produto que melhorariam a organização. Mas eu saí desse negócio feliz, mas eu fiquei assim, certo, mas será que isso que eles estão querendo fazer aqui, o que a gente está querendo fazer aqui, é realmente o que a indústria está pedindo de empresas que estão trabalhando com agilidade? E aí, eu queria um pouco mais, sabe? Que é algo que o Ricardo leu um monte de livro e está falando. E aí, eu conheci esse framework, a Agia Transformations hoje é a nossa parceira, a gente usa aqui dentro para poder justamente fazer consultoria e ajudar os clientes também. E eu gostei muito desse framework, ele tem basicamente oito pilares, daqui a pouco a gente mostra a Mandela de novo. Mas eu gosto como eles já estão estruturando. Qual não foi a minha surpresa quando eu, em janeiro, fui lá para Omaha, lá em Lebrá. O frio miserável, rapaz. Como todo bom brasileiro que nunca viu a neve, eu paguei todos os mitos possíveis lá em Omaha, vocês não têm noção. Desde escorregar na rua até sair desagasalhado e a pessoa falava você é doido, você vai desmaiar aqui, vai morrer congelado e tal. Mas eu tive essa experiência lá e qual vai a minha surpresa? Quando eu chego na sala para aprender o framework, está cheio de consultores, de cabeça branca, coaches, gente de grandes empresas norte-americanas que tem esse tamanho, não vou citar aqui, mas que tem esse tamanho e investindo pesado, gente fazendo curso pela segunda, pela terceira vez para pegar, porque são muitas camadas. E o negócio já é consolidado, andando e em constante modificação. Então, por exemplo, ao longo do treinamento, os facilitadores diziam essa é uma área que a gente está revendo, isso aqui a gente já está tendo uma situação melhor para isso, baseado nos feedbacks que a gente está recebendo. Mas, de certa forma, o que eles estão oferecendo para a gente e a gente adotou aqui é eu preciso saber em alguma medida quais são os meus drivers em termos de mudança. Então, a gente encontrou esses drivers nessa mandala, nesse material, e a gente está fazendo os acessos constantemente e correndo atrás dessas modificações para tentar tornar não só a nossa área de operações que é a área que executa projetos mais ágiles, mas a organização como um todo ágil. Legal. O Peters, deixa eu tentar eu vou dar só um passinho atrás aqui porque eu queria capturar uma coisa que está rolando aqui no chat que você mesmo falou e que eu acho que talvez tenha passado um pouquinho rápido eu queria até fazer uma rodada aqui com os nossos comentaristas também que é o seguinte a questão do projeto, né? Você colocou assim, transformação não é um projeto, é alguma coisa maior e a gente também sabe que mesmo que eu for lá para desenvolvimento de sistemas mesmo existe uma questão que quando você vai para uma maturidade maior de ágil você não enxerga mais aquilo como um projeto, né? Então eu queria rodar um pouquinho esse conceito só para a gente ver se a gente realmente está capturando aqui com todo mundo, né? Então eu queria fazer uma rodadinha aqui com o pessoal e também pedir para o pessoal aqui no chat é claro para vocês hoje no ambiente que vocês trabalham, né? Porque aí eu estou enxergando que o Peters ele já está em um ambiente um pouquinho mais evoluído vamos chamar assim, né? É claro para vocês essa questão de o que é um projeto que tem um objetivo bem definido num espaço de tempo versus essa outra ideia de temos aqui um propósito uma jornada, né? Vamos dar um comentário um pouquinho sobre isso eu vou começar aqui com o Tonini para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? A diferença do projeto e dessa outra coisa que seria alguma coisa maior com propósito uma jornada vamos lá, Tonini Legal eu achei muito interessante a colocação que o Ricardo fez logo de início com a questão da transformação de cabeças, né? E isso realmente não dá para a gente encararar como um projeto como alguma coisa finita porque depende muito do momento que você está vivendo você vai falar às vezes com uma equipe de stakeholders, né? E o pessoal está vivendo um momento mais tranquilo na sua atividade estabilidade dos seus processos e sempre tem um lado da empresa que está vivendo uma turbulência maior Então, acho que essa questão da turbulência estabilidade dentro de casa faz com que você faça com que essa transformação de cabeça de participação em equipe de viver um momento ágil com muito mais intensidade tem muito a ver E depois outra quer dizer eu estou excluindo totalmente aquelas características pessoais porque tem pessoas que são irredutíveis não gostam de mudanças esse tipo de coisa Mas, falando especialmente do que você está dizendo acho que vale a pena às vezes tratar isso como um projeto para uma equipe pequena para sentir qual é o retorno que ela tem até para você quando você está num processo de ainda alinhamento de você tirar ainda algumas dúvidas fazer um processo de melhoria e ajuste eu acho que vale a pena porque também a gente não tem tempo infinito então é interessante que você coloque algumas experiências como projeto para que a transformação da empresa não sofra o impacto do projeto às vezes você leva isso para um ambiente que não dá tempo de você fazer ainda mais numa equipe que o Ricardo está trabalhando ele lembrou bem de 200 pessoas são 200 indivíduos imagine que lá a coisa deu certo porque certamente começou pequeno em algumas equipes que tiveram a ousadia de trabalhar numa nova mentalidade e isso foi contaminando não sei se teve uma pressão de cima para baixo ou não mas pelo que eu entender não foi até um processo natural tá ok legal você o Petters eu senti que você capturou alguma coisa ali que o Tonini estava falando você quer complementar ou não? quero acho que uma das coisas legais que ele falou e que a gente percebe é essa resistência à mudança ela é natural então eu sinto isso no dia a dia e eu não acho que tem os irredutíveis que você falou mas eu não acho que as pessoas fazem por mal não tem gente que tem anos de empresa eu estou acostumado a fazer assim que jeito novo é esse será que isso vai funcionar? e a estratégia que você colocou ela é fundamental você construir em cima de sucessos é mais legal do que as dores desse aprendizado por dor a gente não teve essa oportunidade aqui a gente já pegou um projeto bem difícil para exercitar tá mas veja a mentalidade que a gente tem que convencer os executivos tem que estar trabalhando para essa mudança é se não deu certo a gente vai tentar de outra forma até dar eu 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 estava escutando um podcast aí essa semana acho que era o cara totalmente nada a ver com a agilidade de negócio acho que era do Anthony Robbins ele dizia assim olha cara a criança seu filho um dia não andou aí tu dizia para ele quando ele caía dizia assim pare de andar pare de tentar não tu vai tentar até tu andar isso aqui é a mesma coisa o que eu capturei sabe Sabino que você percebeu aí é esse fracasso ele vai acontecer porque é um processo de mudança e aí a gente tem que aprender com ele e tornar ele menos doloroso para a organização cara que chato eu acho que é correr risco sem correr perigo cara foi as escolhas precisam ser muito boas eu acho que você colocou de uma forma agora que ficou bem claro né porque você tinha falado no começo que a gente primeiro precisa acreditar né e acho que a ideia assim né quando você vê o seu filho andando ou tentando andar e não consegue andar você sabe que ele vai andar né você tem certeza que ele vai conseguir andar então por isso que você incentiva agora quando a gente fala de uma transformação aí já é um pouco mais difícil né tem que acreditar mesmo e aí a coisa vai acontecer deixa eu peraí que essa metáfora tá muito poderosa eu quero construir o que você falou mas pensa como é que você sabe é porque você já viu várias vezes entendeu a humanidade já sabe que isso acontece e onde é que a gente tá de novo é um movimento de vanguarda então agilidade tem mais de 20 anos já né começou lá com o manifesto começou bem antes do manifesto é um marco né então tem bem mais do que isso mas assim a gente já sabe que funciona o problema é como é que eu convenço porque ainda não é senso comum pra maior parte das organizações ainda hoje né mas quando for eu já passei por vários lugares onde a gente nem discute isso a gente já sabe que é a forma de fazer agora você imagina você vir pra um prato e as pessoas nunca viram né você fica meio profeta é meio profetizando é uma responsabilidade grande né Peters essa de você é o visionário né você tá vendo onde vai chegar mas a galera alguns estão indo só porque você tá falando não é meu caso aqui não tá tem muita gente aqui que já conta a ideia eu tô sentindo assim eu tô sentindo pela conversa que o seu ambiente já é um ambiente mais positivo no sentido de acreditar né e aí eu queria até tentar validar isso perguntando aqui pro Locozele principalmente com os alunos que ele tem é tem uns alunos meio difíceis né Locozele uns que dão trabalho né dão trabalho mas assim você acha que a visão das pessoas que estão se formando agora pra TI ainda é muito de projeto voltando nesse ponto do projeto né as pessoas ainda querem muito se 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 apegar a essa ideia do projeto ou você acha que eles já estão visualizando que existe uma outra forma de trabalhar com uma visão de mais continuidade né que leva um pouco pra aqueles pra aquelas coisas que a gente até já sabe e que algumas vezes a gente vê resistência na visão principalmente de líderes e tal mas e as pessoas que estão se formando agora o que você acha essa visão de projeto ainda é muito forte é a visão de projeto é é é normal pra todo mundo é a visão que todos têm a você encontra uma postura como a do Peters que está colocando em exceções então são só algumas organizações que tem essa visão o grande problema que a gente vê que a gente está na etapa ainda da área de software está começando a se adaptar ao ágil ela ainda não está adaptada ao ágil a força do tradicional do cascata é muito grande então ela continua prendendo muita gente naquela visão são algumas organizações já consegue imaginar times multifuncionais a liberdade é relativa né e a expectativa de resultado é de rapidez algumas já amadureceram algumas já estão entendendo o que é agilidade mas o grande problema da agilidade nas organizações é que a área de software até evolui nessa direção mas você não consegue transformar a organização como um todo em ágil e aí a dificuldade cria grandes obstáculos né muito legal eu queria eu vou voltar de novo para o Peters porque eu percebo na hora que a galera está falando acho que algumas coisas você vê que você passou por isso ou que tem isso também né e essa questão o Locozelli ele tem uma visão a gente já conversou bastante sobre isso ele tem uma visão que eu também compartilho um pouco que eu acho que tem uma uma grande parte não só das empresas ou dos profissionais que ainda está um pouquinho um passo atrás né e eu vejo que você já está num ambiente que floresceu um pouco mais o que você consegue fazer de comparação entre essas duas coisas e que acho que foi o que você pescou aí na fala do Locozelli também eu acho que vamos mostrar a figurinha de novo que eu acho que ela vem ao vem a calhar agora vamos lá avança aqui você quer que pode deixar onde está mesmo a gente agilidade começa na maior parte das organizações rodando essa engrenagenzinha verde mas não adianta ela rodar muito rápido muito azeitada porque o resto da organização vai segurar então assim a azul ela começa a rodar mas ela começa a segurar a verde também você vai ter agora questões do tipo beleza mas o negócio cresceu as coisas estão melhores como é que eu trago isso esses resultados não apenas para um time mas como é que eu faço um time virar dois virar três times com esse tipo de desempenho esse tipo de performance e essa escala ela normalmente é difícil tem gente que diz que não precisa escalar eu acho que essa é uma resposta muito rasa quando você é o empresário que tem duas mil três mil pessoas e gosta de lidar com a complexidade usando a mentalidade ágil então você vai começar a escolher um framework você vai trabalhar com a maturidade em DevOps mas acho que o essencial que é o que a gente está discutindo e aquilo que o José está falando aí também é como é que anda a sua cultura de liderança dentro da organização quem são os líderes seu líder hoje ou a expectativa de líder ela está ligada necessariamente a gente que tem o nome gerente apenas essa é uma pergunta interessante porque para métodos ágeos não vai funcionar assim nem tem gerente lá nos papéis não existe e esse é um ponto onde eu fiquei bem surpreso lá ao conversar com os colegas no curso também onde ele colocava assim veja é o normal nas organizações que estão chegando nesse processo um time ou mais de um time conseguiu demonstrar que a gente consegue se auto-organizar a gente consegue dar desempenho se vocês deram uma margenzinha de flexibilidade para a gente e um pouquinho de condições ideais olha o resultado que a gente entrega e a gente fica assim eu sou gerente tá de projetos eu falo isso só para apontar a gente fica qual é o valor que eu entrego ou que eu vou entregar nesse novo cenário e aí a galera dizia para mim assim ó é normal na maior parte das organizações em inglês eles diziam os managers estão freaking out freaking out e os caras estão enlouquecidos tipo o que eu faço agora a gente discutia mais cedo eu construí essa carreira eu tenho esse status quo aqui a mãe dizia meu filho você está técnico está com seu empregozinho mas quando é que você vira gerente e aí você construiu isso virou gerente conseguiu galgar essas etapas e agora estão falando que não é bem assim que você não mas nunca foi eu não acho que foi não eu acho que o bom gestor era sempre aquele que conseguia inspirar sua equipe conseguia trabalhar com eles de forma colaborativa conseguia ensinar a eles técnicas de gestão que é uma coisa que eu vou dar esses cursos eu acho esdruxo da galera que eu pergunto quem é seu número um mas o que é número um número um pô Star Trek eu tenho lá o comandante da espaçonave e o número um ele chama de número um quem é teu número um não tenho número um não não estou treinando ninguém porque se eu treinar ele vai saber fazer a mesma coisa que eu sei ganhando menos eu vou ser demitido eu falei já devia ter sido demitido há muito tempo eu tiro onda mesmo porque porque veja como é que você vai ser demitido se você faz um time trabalhar melhor e se na sua ausência nada de errado acontece o cara vai te dar outro time e mais outro e mais outro vai te dar um nível estratégico e a grande pergunta do número um que eu falo pra eles é assim cara como é que se você não treina teu número um como é que você vai ser promovido de novo né então essa visão míope ela ainda permaneia muito e essa coisa de focar no gerente como o líder universal lá que vai resolver todos os problemas e tal que tem as habilidades ele é o único sabe onde é que eu acho que pega o Peters é é no topo porque se o topo tiver bancando esse tipo de procedimento das equipes dando autonomia bancando efetivamente isso que você falou é verdade agora se o topo tiver querendo só se aproveitar da agilidade pra ter respostas mais rápidas ele pode não tá olhando os talentos que ele tem e não dá tanto valor como você tá colocando ele vai trocar um por dois se ele tiver que ganhar mais aí financeiramente entendeu o grande problema que eu vejo é o topo pra que a agilidade consiga decolar na direção do que você tá falando essa mentalidade né chegar o Peters deixa eu só é liderança efetiva né é esse mindset de liderança mesmo deixa eu só resgatar um pouquinho aqui umas coisas que estão rolando aqui no chat que eu achei bacana que o Kleber tinha falado lá já há algum tempinho né imagino que o grande desafio dos frameworks ágeis terem sucesso é a mudança de comportamento mindset que eu acho que sempre vai muito as nossas conversas aqui vão muito pra isso mesmo né concordo totalmente com o Kleber agora a Tânia tinha colocado assim ó a mudança incomoda pois representa sair da zona de conforto e trabalhar com métodos ágeis requer atualização dinamismo e processo de múltiplas mudanças ou seja é bastante desconfortável né eu posso entender e eu concordo com essa posição que a Tânia colocou pra gente lá que fazer as coisas serem mais ágeis é bastante desconfortável num primeiro momento né porque tira a gente muito da zona de conforto e aí a Gi colocou pra gente lá que na realidade todos buscam estabilidade e continuidade porque a gente tava falando de projetos versus essa alguma coisa mais sustentável né e então descobrem que existem os projetos de curto prazo e muitas vezes sem estabilidade os mais jovens estão fazendo estágio se formando já os que já estão há mais tempo na área entendem melhor porque atuar em projetos talvez estejam até mais acostumados a atuar por projetos né o Robinson tinha colocado lá concordou com o Locoselli né quando ele tava falando a questão de que a TI ainda é o foco dessas mudanças todas né e aí a Gi colocou algumas coisas mais interessantes que acho que dão um gancho aqui pra gente continuar nessa história de agilidade de negócio que ela coloca por exemplo os recrutadores de RH estão achando normal um profissional que atuou em vários empregos porque atuou em projetos diferentes há cinco anos atrás era difícil o RH entender isso então talvez né aqui o que a Gi tá colocando pra gente é que essa cabeça já tá mudando um pouquinho na questão da agilidade e aí eu vou pedir uma ajuda aqui pro Fabrício nesse nosso raciocínio aqui que assim a gente tá falando um pouco da questão da diferença né entre trabalhar com essa cabeça de projetos e trabalhar com essa cabeça talvez um pouco mais sustentável e tal e aí a gente tá vendo os desdobramentos disso e um dos desdobramentos é o que a liderança faz agora né e eu queria também aproveitando aí que o Fabrício conhece bastante desse assunto também de agilidade de negócio que ele comentasse um pouquinho pra gente essa questão da transformação da liderança que até a gente tá num ponto aqui que o Locozele falou do topo né como é que o Fabrício tá enxergando isso pra depois a gente devolver pro Petters fazer um fechamento pra gente sobre essa questão de liderança que eu acho bastante interessante Ah, eu tava na fila horas aqui esperando a minha vez E isso porque você é o chefe hein Olha o Preciso Olha o Preciso Quem manda aqui é você Sabino Olha, até coloquei ali o linkzinho lá no chat de um vídeo sobre como transformar um negócio daí na sua luz falou transformação não é um projeto na verdade projeto é um tipo de transformação quando você tá fazendo um projeto você tá buscando transformar alguma coisa mas não é o único tipo de transformação Nesse videozinho aí ele apresenta três tipos diferentes de transformação que eu acho interessantes a gente avaliar Projeto é um modelo de transformação do engenheiro O que o engenheiro faz? O engenheiro ele tenta antever o futuro ele faz ali um exercício de futurologia né e planeja tudo que vai acontecer e aí ele cria mecanismo pra que aconteça daquela forma como ele previu isso é o planejamento isso é projeto projeto é a gente antecipar o futuro isso dá uma previsibilidade do que vai acontecer e é muito bom o projeto é ótimo não é ruim não mas nem sempre ele é aplicável porque nem sempre o futuro é previsível então existem outras formas outros tipos de transformação e eu vou listar dois outros tipos o segundo tipo de transformação é a evolução não é o modelo do engenheiro é o modelo do fazendeiro o agricultor o agricultor ele vai lá planta um milharal hoje e talvez amanhã ele vai precisar roçar porque pode ser que dê erva naninha mas ele não sabe se vai dar erva daninha ou não pode ser que chova ele não sabe se vai chover ou não então ele até mais ou menos sabe as coisas que ele pode fazer mas ele vai cuidar desse milharal de maneira evolutiva ele sabe onde ele quer chegar mas ele não consegue criar um plano estático esse plano é impossível então ele precisa evoluir o seu negócio vamos dizer assim tem uma outra forma de transformação que é a transformação evolutiva tá aí o ciclo PDCA as técnicas lean pra você olhar como é que você vai fazer aí os black belts são especialistas em fazer isso aí essa evolução então o terceiro tipo de transformação que é onde está o Petrus que não é nem o projeto e nem a evolução é exploração que não é nem o do engenheiro nem o do fazendeiro é a do pescador então o pescador quando ele sai pra pescar ele quer voltar cheio de peixe tá mas ele não tem menor condição de planejar eu vou jogar aqui vai pegar o peixe não sabe tá então o que ele faz ele não vai planejar ele joga e vê o que vem se vem aí ele joga uma oisca diferente ou ele vai pro outro lado que aqui não está pegando né então existe uma maneira assim é muito menos previsível o futuro então a gente precisa ter um ambiente propício pra lidar com isso que toda hora a gente está testando o que está acontecendo eu não sei eu tenho fé que vai pegar um peixe e vai morder minha isca que é um pouco isso eu acredito né eu acredito que um peixe vai e joga se pegar aí você vai ver que outro tipo de isca funcionou e vai se adaptando a isso e vai buscando os melhores resultados então quando o Petro está montando uma empresa e falando que tem que ter agilidade e aí eu acho que é pra pegar o gancho aí da agilidade de negócios é além do desenvolvimento de software a empresa dele ele quer que tenha agilidade o seu departamento de marketing a área de vendas o cara de produção que cuida da logística a moça do treinamento todo mundo tem que trabalhar com agilidade então a dificuldade que eu acho quando a gente fala em agilidade de negócio não é agilidade pro desenvolvimento de software é extrapolar isso pra minha organização como um todo ainda no caso pelo que eu entendi o Petro me corrige a empresa dele é uma empresa de desenvolvimento de software então ainda é mais fácil do que uma empresa por exemplo uma indústria automotiva ou uma empresa uma alimentícia ou varejo de fazer essa transformação mas é muito legal porque ele vai criando modelos e tá aprendendo pra que depois outras empresas possam ir lá aprender com a experiência dele e talvez não tenha que ter tanta fé assim quanto ele desculpa acho que eu falei não imagina eu queria aproveitar essa analogia que eu achei interessante e passar agora é aquela hora que eu deixo talvez o Petters aí se vira vai ser o se vira o Fabrício falou do pescador é interessante mas assim existem alguns pontos que o pescador tem então assim ele sabe se ele tiver num lugar onde tem água pode ser que tenha peixe como é que você faz Petters ou como é que a gente faz num ambiente empresarial pra saber que a gente está ou pra ter uma maior probabilidade de ter peixe como é que a gente faz se essa coisa é talvez bem mais abstrata eu não sei se eu fiz bem a pergunta mas a ideia é como é que eu faço pra não jogar a minha a minha rede ou a vara lá tentar pescar num lugar que absolutamente não vai ter peixe nenhum como é que eu faço pra diminuir essa possibilidade eu estou dando risada aqui que o Fabrício como se é muito didático ele falava do segundo cenário da evolução que o cara planta o bilharal eu estava pensando eu estou nesse cenário aí só que eu não estou plantando milho não eu estou plantando bambu o bambu é aquele que você vai lá rega, rega, rega cinco anos tu não vê sair nada pra fora do negócio aí depois ele explicou da pescaria e eu acho que realmente é mais apropriado do que e veja isso é bem curioso eu acredito e aí a gente está indo mais pra essa questão de crença mesmo que cada organização ela vai ser única nesse seu processo de transformação por que que ela é única? porque ela tem pessoas únicas ela tem capacidade de investimento que é relativa dela é única dela e ela tem cenário onde ela opera que também é muito particular mesmo que você pertença a um ecossistema ou a indústria a forma como você se vende ou se você coloca nesse ecossistema ainda é única então eu acredito que por exemplo apesar de eu ter passado por organizações e ver coisas massas e instanciar essas coisas aqui dentro também porque boas práticas por que não vamos fazer eu não acredito que uma tem que ser igual a outra que vai ter esse modelinho que todo mundo vai ficar bem parecido os escritórios descolados e tal as pessoas andando para um lado para o outro eu não acredito que é muito isso não eu acho que você constrói em cima das forças que aquela organização tem e tenta adiar o fracasso quem fala isso é o Jürgen do management tenta adiar o fracasso 3.0 tenta adiar o fracasso o máximo possível e nesse processo de transformação como é que a gente sabe eu queria trazer uma outra consideração que é você vai ter que trazer pessoas que pelo menos consigam reconhecer os padrões o seu pescador não pode ser aquele pescador de diversão que ele vai lá jogou peixe aí o colega ali está do outro lado pegando muito ele fala ô sortudo miserável você conseguiu pegar peixe eu não consegui pegar você tem que como você colocou bem você tem que reconhecer os padrões hoje as pessoas que estão fazendo isso são consultores ou os famosos agile coaches que o nome vem para bem vem para mal é motivo de chacota de um lado é motivo de discernimento para o outro mas eu não vejo como não ter uma pessoa que consiga identificar esses padrões e consiga treinar e quando eu falo treinar é no sentido de coach treinador mesmo aquele que tira o melhor das pessoas e não é necessariamente só dando ordens para elas não mas é identificando as lideranças dentro do campo porque cada um é bom e colocando essas coisas para operar mas para responder a tua pergunta mesmo como é que a gente faz a minha visão é roda pequenos experimentos e constrói em cima de sucessos mesmo você 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 fala mas é fácil se eu sempre botar as condições ideais aí claro que a agilidade vai funcionar se você só pega as melhores pessoas e coloca no time que vai rodar esse piloto é claro que vai funcionar mas gente você está fazendo uma mudança na forma que as coisas vão trabalhar se você botar da forma mais sabotadora possível ah está vendo eu não disse que não funcionava vamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito não precisa estar fazendo do mesmo jeito então o oposto a isso é funcionou acho que a gente pode melhorar aqui pode melhorar lá eu gostaria de tentar sozinho eu acho que você sabe que você está acertando quando o pessoal diz eu quero sua ajuda agora porque eu consigo caminhar com o que eu já aprendi e aí são ciclos são ciclos o próprio coach quando está nesse processo ele aprende coisas novas também e vai trazendo e eu acho que isso não termina nunca e a gente não falou disso e eu quero trazer para agora porque não é de gerente é de análise de negócio quem que eu acho que é o diferencial é a pessoa que conhece as ferramentas sabe trabalhar análise de negócio para guiar esses processos para facilitar esses processos dentro da organização e se tornar o propósito aqui era análise de negócio como agente de mudanças quem faz essa mudança na organização são agentes de mudança eu entrei aqui eu preciso de mais agentes de mudança comigo porque eu sozinho não vou fazer como é que eu formo esses agentes é uma agente que está afim que quer expandir essa zona de conforto acho que a colocação da colega foi muito boa quer expandir essa zona de conforto ela é desconfortável mesmo mas eu quero voltar para o Locoselli lá quando ele fala do topo o topo chegou lá com as mesmas condições que a gente está falando muitas vezes agilidade é a moda é a coisa bonitinha que está acontecendo e eles às vezes nem entendem exatamente o que é essa agilidade que eles estão colocando mas aí a pergunta fica e por que que agilidade agora está tão relevante ou a gente está querendo fazer isso é porque está pressionando para isso as mudanças as transformações se você tem um concorrente seu que está fazendo desse jeito está fazendo melhor e você está perdendo gente para o teu concorrente alguma coisa está diferente então as pessoas ainda não sabem exatamente como não sabem direito o que esperar mas esses modelos eles funcionam assim olha eu tenho uma felicidade muito grande aqui de não estar pregando eu já tive a oportunidade de ver pelo menos quatro ou cinco times evoluírem é a galera é a galera que trabalhou não porque trabalhou comigo não é por isso mas é porque a gente teve as condições certas para avançar nesse cenário eu às vezes fiz muito pouca coisa não sei criar condições para que isso florescesse mas a galera foi embora foi para o Canadá para a Suécia para os Estados Unidos porque fica muito bom muito rapidamente e a gente aqui no Brasil não conseguiu ainda desenvolver um formato sei lá um modelo de negócio que consiga tornar atraente e por aí vai mas eu não tenho dúvida que funciona sabe eu não tenho assim quando eu tenho um dia ruim aqui que eu vou para casa no outro dia eu volto revigorado porque pronto cara aprendeu mais um jeito que não funciona vamos tentar de outro jeito agora a resposta para a pergunta eu acho é tentar, tentar, tentar até que o menino ande a gente usou essa analogia até que o menino consiga andar efetivamente porque é a questão da crença deixa eu aproveitar agora que você falou você tinha falado no nosso papo anterior lá eu nunca precisei tanto das ferramentas de análise de negócio quanto eu preciso agora eu queria ver se a gente conseguia fazer um paralelo aqui entre essa observação que você fez e as outras engrenagens porque a gente acabou não falando das outras engrenagens do slide será que a gente consegue fazer essa relação de por que as ferramentas da análise de negócio são tão importantes nesse processo de agilidade de negócios e relacionar um pouco você contar um pouco para a gente das outras três engrenagens que tem no slide pode ser? vamos lá que rápido deixa eu pôr aqui o slidezinho de novo e aí eu vou colocar as outras engrenagens aqui e aí você dá uma explicada para a gente e também se você conseguir já colocando aí os pontos da análise de negócio da intersecção com a análise de negócio então só continuando da azul uma grande etapa que você precisa vencer é essa questão de como é a cultura de liderança na sua organização ela está realmente focada apenas em gestores ou você estimula a liderança de forma que a pessoa ei eu tenho uma boa ideia eu acho que isso vai mudar a organização como é que eu faço aqui para desenvolver isso vamos achar um gestor para tomar conta de você não você toca e a gente vai te dar o apoio que você precisa para tocar essa iniciativa vamos lá vamos fazer junto e você aprende essa rodando um pouco melhor você vai esbarrar numa outra que é você está trabalhando nas coisas certas você está trabalhando no seu portfólio de uma forma adequada as organizações tem planejamento estratégico tem os projetos que elas consideram estratégicos e como é que está o gerenciamento desses projetos você faz esse planejamento de quanto em quanto tempo e como é que você monitora se os projetos que você escolheu lá no seu planejamento estão andando ou estão sendo atualizados estão sendo modificados a proposta aqui com o gerenciamento de portfólio linha é você usar isso por quarto por trimestre então quais são as metas eu achei isso lindo lá quando eu vi e estou doido para experimentar aqui a gente ainda não conseguiu mas você faz um planejamento anual dos três trimestres que vão acontecer mas o que você está enxergando na sua frente ali é o primeiro trimestre então esses resultados estão mais definidos e aí você dá para o time corre atrás e esse time não é um time como vocês estavam falando da área de operação ele é um time cross-function ele tem gente lá do RH ele tem gente de vendas ele tem gente de negócios e esse time persegue para entregar esse valor para a organização e o acordo é em cima desse trimestre a gente tem a direção a visão para o ano ou para os cinco anos mas você vai em cima do trimestre terminou o trimestre você dá uma olhada e você replaneja os próximos trimestres que é uma forma também bastante ágil de trabalhar nesse mecanismo mais estratégico agora o que que isso requer ou que faz essa engrenagem gerar mais rápido gerar mais rápido é transparência tá essas coisas não podem estar numa ferramenta que poucas pessoas têm acesso e tal a gente viu lá isso está na parede essa parede vermelha que vocês estão vendo aqui vai ser provavelmente o nosso mural aqui para que a gente olhe para isso e você saiba ó esse resultado que interessa tanto a empresa que todos nós conhecemos está sendo trabalhado por essa equipe nesse trimestre tá andando isso aí bicho como é que as coisas estão acontecendo ei dona como é que esse negócio está funcionando e aí você monta essa estrutura dentro da organização aquela história da gestão à vista né transparência você está falando é gestão visual mesmo né é a gente da conversa perguntava assim isso é ferramental o que que é aqui a gente vai começar com papel depois a gente achar alguma outra coisa que funcione porque a ideia é que esteja visível mesmo e todo mundo ninguém pare curioso olha e faça perguntas para que a gente entenda se está comunicando de uma maneira adequada né não é só a gestão à vista mas é não tem segredos né isso isso e se você parar a pensar faz muito sentido esse desdobramento da estratégia da organização ele tem que estar colocado você tem que saber quais são suas prioridades estratégicas e se você não entender você tem que poder perguntar alguém para que você entenda e você possa contribuir afinal faz parte do seu processo né da sua parte como colaborador tá agora o que estourou a minha mente aqui foi fala com o Locozele desculpa não é o que você está falando existem algumas organizações onde o plano estratégico é sigiloso cara parece que não dá certo né é e assim o que o que eu não tinha essa distinção eu voltei de lá com essa distinção achei bem bacana eles estavam acho que é uma coisa que eu queria compartilhar aqui eles falaram coisas interessantes essas organizações elas estão focando menos em output menos em saída menos em entrega e estão passando a focar mais em eu queria sabe trazer para a NASA de negócio mesmo que é o que você pediu estão focando mais em resultado impacto certo então resultado e impacto você vamos pegar duas etapas aqui de um processo produtivo vamos imaginar aqui desse lado da minha mão eu tenho o gerenciamento da demanda então é como é que os projetos nascem na organização como é que a gente contrata o que que a gente está contratando que resultado a gente quer alcançar essa parte é uma parte de que? é de entrega? é não é uma parte de descoberta você quer investigar você quer fazer análise benchmark comparações etc tem entendimento você fez essa parte bem o agile delivery ou essa parte de entrega ela vai rodar muito mais rápido muito mais suave porque isso aqui está melhor compreendido e veja pessoal não estou falando de waterfall não eu estou falando apenas de setar um time ágil para o sucesso eu vou largar ele com grandes pedras enormes de backlog para eles irem fazendo sentido ao longo da sprint que só o que vai sair no final da sprint são pedras de backlog menores à medida que você vai entendendo então é você fazer um trabalho que precisa ser feito para que o pessoal possa entregar melhor o que eu percebo e fiquei feliz de ver que eles percebiam isso lá também essa parte aqui é uma lacuna enorme é um desafio os projetos que eles são contratados a gente assumindo que o gerente entendeu o que ele quer que ele sabe o que ele vai fazer desculpe que o gerente não que o cliente os projetos nascem assim e essa parte ela fica bem complicada porque esse trabalho não foi bem feito e aí vamos voltar para o nosso tema aqui quem é que sabe fazer esse trabalho aqui bem feito criar essas condições fazer essa facilitação para que ao longo de um projeto esses space gates essas entregas que acontecem ao longo do processo rodem melhor é um analista de negócio ou uma pessoa que tem esses talentos ou esteja fazendo e é a grande lacuna das organizações a gente tem outras pessoas fazendo esse trabalho que não são chamadas de analista de negócio muitas vezes não conhecem as ferramentas eu não vou nem tão longe você contrata aqui a sua entrega ágil se você for perguntar para os times onde está o maior problema muitas vezes não é a equipe muitas vezes é o PO e o PO é uma pessoa do cliente que não sabe ser PO hoje em dia está valendo mais a pena você capacitar o teu cliente nesse contexto para você andar e fluir então essa área aqui ela precisa muito fortemente da análise de negócio o analista de negócios acompanha esse processo junto com o gerente como grande parceiro contribuindo e o mais legal é depois que o projeto termina e vai embora que foi output que pode ter tido uma transformação pode ter tido um bom resultado não estou menosprezando o gerenciamento do projeto mas o que a gente precisa mensurar é se essa iniciativa esse investimento ele teve impacto adequado após a entrega do projeto e a preocupação desse tipo de organização aqui é com impacto em outras palavras a gente está se movendo que aí é um movimento movendo mais menos para projeto o projeto vai ser um meio de alcançar isso mas a gente está transformando a galera dessa organização aqui com um mindset de produto então a relevância de um produto por exemplo ou de um analista de negócio ela aumenta consideravelmente nesse processo e só para concluir aqui rapidamente essas outras duas engrenagens você está falando hoje de RH 4.0 transformação do RH desenvolvimento de talento e nada adianta eu ter essas engrenagens rodando se o meu RH contrato devagar se o meu RH tem uma postura bem retrógrada então a gente tem que mobilizar essas pessoas e qual é a experiência que a gente tem aqui a Magda que trabalha aqui no RH fez um curso recentemente saiu maravilhada e falou assim isso é massa Ricardo eu quero me juntar com você eu quero ajudar então muitas vezes é a falta do entendimento de como essas coisas funcionam eu vejo os analistas de negócios dentro das organizações como esses agentes de mudança que ensinam ou que mostram ou que dão essa consciência para que a mudança possa acontecer a gente vai precisar na laranjinha que o cliente se sente a mesma você tem que estar junto com o cliente no processo de descoberta no gerenciamento da demanda para garantir que a sua entrega seja mais suave isso significa algo que a gente talvez não saiba fazer muito bem porque o cliente só quer contratar a gente ele acha que a consultoria para entender isso melhor é caro é onerosa leva tempo ele prefere gastar mais dinheiro em uma entrega que é mais longa porque ele não conhece esse processo ele não sabe essas vantagens ou não viu isso de uma maneira mais ou não vê isso de uma maneira mais tangível poxa tudo isso só para eu saber o que eu preciso fazer é cara mas agora a gente entrega mais rápido e está vindo sabe quando a gente fala lá e essa mudança está vindo não tem brincadeira não devops hoje está se falando de agile finance departamento de auditoria porque olha só a alocação para projetos usados ela não é normal como a gente está acostumado não com percentuais então tem regras para você mexer com dinheiro por exemplo dentro das organizações aí vem agile finance tem agile talent development tem auditoria tem agile para negócios e aí o que eu vejo muito é a turma tirar a onda de agile para tudo mas cara se você quer ter esse mindset desenvolvido sabe eu prefiro olhar essas coisas e ver o que esse pessoal está oferecendo de informações para ver se se agrega ao meu contexto ou não e a gente tem a última ali são 20h59 21h virou aqui no meu computador que é você finalmente atinge essa agilidade de negócios onde você está se antecipando as figurinhas estão bem em cima aqui eu não consigo ler não mas se você está se antecipando as necessidades do consumidor você melhora ou entrega de forma contínua se você olhar embaixo ali você vai ver que você precisa o tempo todo estar medindo o que importa verificando a agilidade dentro dos times e garantindo fluxo que a gente consiga dar vazão que a gente faz que essas vazões estejam orientadas ou direcionadas por valor e que elas saiam com qualidade olha só fluxo vazão e qualidade meu amigo analista de negócio sabe entende isso e vai ajudar a gente a decidir melhor o que será isso em cada situação então de novo eu nunca precisei tanto de ferramenta de análise de negócio sendo gerente de projeto como eu estou agora eu acho que para mim são grandes soluções legal bacana você viu que a gente a gente faz um terrorzinho aqui né com os nossos convidados o negócio do horário mas eu toda vez eu falo a mesma coisa eu sou meio teimoso ainda eu ainda vou um pouquinho mais no tempo e o que eu acho engraçado é que esses papos aqui eles têm ido tão rápido né que parece que essa uma hora é rápido demais né a gente não tem tempo de explorar tudo que a gente quer e passa rápido demais eu queria aproveitar aqui ó a Gi fez alguns comentários interessantes reforçando né conforme o Peter estava falando por exemplo a questão de um fornecedor capacitar alguém do cliente para ser PO e falarem a mesma língua né ela também comentou que estão contratando qualquer profissional para RH tem que contratar ex-profissionais de TI que migraram para o RH e aí eles vão ser mais eficientes e ter mais empatia legal essa ideia né uma ideia bacana um profissional que se formou em RH agora não entende esse mundo de TI e projetos o Heronis né tá falando opa tá cedo pode continuar mais um pouquinho a gente sempre arrasta um pouquinho mais do que as nove né tem que ter mais um papo com o Ricardo é muito assunto eu concordo também eu queria aqui fazer uma rodada de novo com os nossos comentários aqui porque essa parte de agilidade de negócio realmente é bastante interessante né acho que a gente conseguiu abordar de uma forma interessante e teve uma das coisas que o Peters falou que eu comecei a pensar aqui que às vezes algumas pessoas não tem ainda clareza por que esse desespero todo entre aspas né para as organizações se transformarem ou ficarem mais digitais ou buscarem agilidade ou buscarem agilidade de negócio acho que a gente até já falou um pouquinho disso aqui mas tem um ponto que é muito importante assim o mundo dos negócios está mudando e está tendo uma intersecção enorme com tecnologia eu acho que a gente já trouxe esse ponto aqui algumas vezes né e parece que agora começa a cair uma ficha né eu vou começar com Tonini de novo parece que essa ficha ela em alguns lugares caiu antes em outros lugares parece que não caiu ainda mas de uma certa forma mesmo nos lugares que a ficha não caiu ainda eles já eles já estão sentindo que alguma coisa eles têm que fazer né Tonini então assim acho que as organizações já captaram assim cara eu tenho que fazer alguma coisa desse negócio de agilidade mesmo que eu não saiba ainda por que né Tonini perfeitamente até porque a tecnologia ela ataca primeiro as pessoas você vê por exemplo um discurso hoje é um pouco mais antigo e as pessoas podem usar os seus celulares para poder trabalhar ou não tá então é era uma briga e ainda tem existem organizações que ainda tem regimentos que você é obrigado a desligar o seu celular na hora do trabalho agora acontece o seguinte que muita coisa que você recebe mesmo de trabalho clientes alguma coisa o cara vai se comunicar com você com o WhatsApp como é que fica tá e se a empresa não permite que você instale o WhatsApp no computador e o WhatsApp no computador sem o celular não funciona tá então é essas coisas que estão acontecendo na verdade é um movimento geral é a mesma coisa que um vento começa a bater começa a bater começa a soprar uma árvore e a coisa vai ganhando nível né eu só queria aproveitar comentar uma coisinha aquela explicação que o Fabrício deu foi genial aquela história do engenheiro fazendeiro pescador eu só coloco mais uma a do sacerdote né que tem hora que você tem que rezar muito você tem que fazer muita prece né eu acho que esse não é o caso que o Ricardo tá passando mas tem algumas organizações que você tem aquele missionário pra poder ele ser o líder e movimentar as pessoas isso é legal né transformação por conversão né isso é legal bacana eu tinha um pupilo eu tinha um pupilo na década de 80 quando eu tava implementando metodologia no Banespa e ele ele tinha uma frasezinha dele só por Deus e é isso mesmo realmente tem hora que a gente tem que apelar né tá mas é isso aí eu acho que a questão começa pelas pessoas as pessoas vão fazendo o seu pequeno movimento com quem está do lado né e isso vai tomando conta da própria organização numa hora ela se vê assim e fala puxa vida todo mundo mudou só eu não mudo as minhas regras né isso lembra bem quem quiser procurar na internet busca aquela história do rei está nu né aquele rei que conseguia se mostrar e todo mundo abaixava a cabeça porque o rei passava um dia uma criança despreocupadamente né agachou olhou pro rei e falou é mas ele está pelado né tá então quer dizer descobre sim as coisas é como passar do tempo esse negócio de só abaixar a cabeça seguir normas uma coisa a hora muda né mas eu concordo com você que a conversa com o Ricardo ela é muito rica tá eu recomendaria a todos depois escutar ouvir com bastante atenção de novo essa reportagem que se ele puder voltar vai ser muito legal tá ok show de bola muito bom tá vendo Peters foi foi bastante tranquilo né a gente conseguiu abordar aqui os temas e a gente tem tanta coisa pra falar que eu acho que vamos precisar vamos esticar um pouquinho aqui o programa né o chefe vai deixar né depois eu falo com ele vou dar uma ligadinha aqui pro chefe e acho que tem bastante coisa que a gente pode pensar aí em fazer um segundo programa ou até colocar alguns materiais aqui no canal do IIBA também sobre agilidade de negócio que é bastante interessante eu queria voltar aqui com o Locoseli o Locoseli falou uma coisa interessante ali né em algum momento a gente falou de chegar até o topo e tal e a gente ter essa consciência né a gente tá falando aqui de transformação dos negócios transformação por causa da agilidade mas a gente tem pessoas né pessoas sentadas em cadeiras estratégicas que decidem e essas pessoas tem que enxergar isso às vezes o cara entrou nesse vendaval que o Newtonini falou porque ele tá vendo que o vento tá soprando mas ele não entendeu ainda qual é esse vento né ou da onde esse vento vem e a pergunta que eu queria fazer pro Locoseli pra ele dar uma comentada aqui com a gente é você acha que pelo que você tem visto a galera tá mais vendo que o vento tá soprando e tá querendo ir ou a galera assim o pessoal mais estratégico tá visualizando mesmo o que é essa transformação do mundo dos negócios eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas eu não sei se os executivos estão se preparando adequadamente a a percepção é de aproveitar a onda só acho que esse aproveitar a onda até seria uma boa mas eles precisariam entender como aproveitar essa onda e aí eles precisariam cair nessa de uma mudança estrutural na organização que passa por aquilo que o Peter falou de não existir gerência existir lideranças que os times são mais estáveis e não acabam quando termina uma iniciativa aquele time tá consolidado ele pode continuar trabalhando em novas iniciativas é uma mudança de mentalidade muito forte eu acho que ainda os executivos não estão preparados para isso ainda a visão é bastante hierárquica e isso dificulta muito você pensar em ágil muito bem por outro lado o que a gente entende é que a extensão ágil do Babock pode ajudar muito aos analistas de negócio entenderem quando eles estão trabalhando no horizonte da estratégia que tipo de atuação eles devem ter e aí talvez possibilitar uma mudança na organização para que ela se torne uma organização ágil muito legal essa questão é bastante interessante porque a gente tem às vezes dependendo dos contatos que a gente tem das empresas que a gente viu trabalhando a gente tem uma visão um pouquinho diferente ou para um lado ou para o outro é muito interessante essa questão por exemplo quando a gente ouve o Peters falando eu pelo menos visualizo que ele hoje ele encontra um ambiente mais propício né Peters em relação ao Geralzão dá uma ajuda aí para a gente cara foi tão interessante você estar falando porque assim eu já fiz vários testes de perfil e o meu perfil lá psicológico é aquele cara que gosta de rotinas estabilidade tranquilidade etc eu acho que a minha sorte profissional foi ser jogado em ambientes jogado mesmo porque eu não planejei né em ambientes altamente disruptivos e hoje eu mantenho esse lado um pouco mais sob controle e trabalho com agilidade mesmo tendo esse perfil que gosta cara eu amo processo amo estrutura amo essas coisas mas para eu entender que a velocidade eu acho que é legal para os executivos ou para quem esteja ouvindo que a velocidade é como que as coisas estão mudando né com essa complexidade que não sei se eu falo spoiler aí que o Paulo já deve trazer para a gente no próximo encontro pronto falei foi mal manda mas tu vai anunciar daqui a pouco né mas com essa complexidade avançando a única forma de eu ter uma organização que acompanha esse ritmo não é através de uma cadeia de comando que foi um esquema herdado dos militares né do exército e que foi implantado no sucesso numa época da revolução industrial você tinha uma massa de trabalhadores não educados e que você precisava produzir em escala então não é que não tenha sido um modelo bem sucedido não e eu não tenho crítica nenhuma ao comando e controle por exemplo na situação de guerra ele é totalmente justificável ao ambiente que ele foi composto ou foi construído mas transformar os majores os oficiais superiores em CEOs né os diretores em majores e capitães e os pendentes e gerentes diminuir um pouco a ser arquiva e implantar esse processo ele trouxe pra gente grandes vantagens mas trouxe pra gente uma miopia que agora começa a se mostrar que é como é que eu faço veja você não vai ter tempo de criar procedimentos e controles pra garantir que toda a sua estratégia seja implementada o melhor que você pode fazer é saber que as pessoas estão alinhadas em relação a quais são os nossos valores os nossos princípios e pra onde a gente tá indo no horizonte estratégico e você vai precisar empoderá-las pra tomar boas decisões nesse contexto e isso significa que às vezes elas vão tomar decisões ruins mas você tem que ter uma estrutura que fale cara, dessa vez errou da próxima vez tenta fazer assim por que que você errou? será que a gente pode fazer alguma coisa que melhore? mas ele passa necessariamente pelo empoderamento das pessoas e digo mais aquilo que é automático que antes requeria supervisão desse tipo de gerente tá sendo automático é trabalho que no futuro vai ser feito por robô a gente tá vendo a disrupção nas profissões na forma de fazer o que que sobra? sobra pessoas que saibam trabalhar com pessoas que consigam fazer essa análise da faceta humana dentro da organização pra poder equipar com esses tem isso como é que fala? embutido embarcado dentro do sistema organizacional do seu DNA essa forma de se adaptar e você não faz isso por exemplo dizendo isso não é uma boa ideia você não faz isso tirando a voz das pessoas você não faz isso controlando que horas ela chegou que horas ela saiu sabe? ou medindo a produtividade puramente por horas entende? isso pra mim é tão lógico tão óbvio e eu me sofrendo às vezes que não é pra muitas pessoas cara assim eu de novo ouvindo você falando é muito legal porque assim tá embutido né? você acabou de falar agora tá embutido em você é uma visão natural mas a gente vê muitas pessoas em posições de liderança que ainda não conseguiram essa ficha ainda não caiu né? e é bastante interessante também a gente vê que as organizações elas têm um pouco dessa variação por causa das pessoas né? que foi aquilo que a gente comentou há um pouquinho de tempo atrás as organizações precisam mudar mas na verdade dentro das organizações e nas cadeiras de decisões a gente tem ainda pessoas né? e as pessoas às vezes têm essas visões eu queria aproveitar aqui uma visão que o Fabrício tem bastante interessante sobre esse tema também pra ele comentar que pra gente assim algumas correntes né? a gente até não precisa citar necessariamente nomes mas existem algumas correntes de agilidade de negócio né? e essas correntes elas não são necessariamente unísonas né? mas tem aí algumas possibilidades de visão sobre isso eu queria que o Fabrício comentasse um pouquinho pra gente dessas possibilidades de como ver a agilidade de negócios né? quando a gente conceitua agilidade de negócio como essa habilidade da organização de mudar rapidamente e aí quando eu tô falando na habilidade da organização de mudar rapidamente eu tô pensando lá no departamento de operações no departamento de marketing no departamento de vendas todo mundo né? então eu preciso mudar de maneira rápida grande parte dos agilistas principalmente o pessoal que veio da agilidade de software aí o Agile Alliance o pessoal que tá ligado a Scrum e outras coisas pensam em transformar a maneira como a organização tá estruturada a sua equipe e vai muito na linha do que o Peter está falando é diminuir a cadeia de comando e controle de ter feedbacks rápidos e o pessoal se reorganizar e se for o caso redesenvolve o software faz o software diferente pra atender as novas demandas é assim que a gente tem aplicado isso muito em software e tem outras linhas inclusive a linha do Agile do Business Agility e Manifesto que tem uns vídeos lá no meu canal depois se alguém se interessar tem uma trilha específica sobre isso que vai num caminho um pouco diferente que é customizar o seu negócio deixar o seu negócio de certa forma adaptável e configurável que eu possa mudar o negócio mudando regras mudando processos remodelando o meu processo sem precisar construir de novo então eu não preciso ter uma equipe super ágil super disruptiva com modelos não hierárquicos eu preciso que os caras que tomam decisão possam tomar a decisão entrar numa telinha assim ele vai lá e mudou a decisão e pronto está mudada ele não precisa desenvolver um software criar uma nova não ele muda o processo por configuração é um modelo muito legal e muito transformador e eu acho que eles podem conviver porque só eles também não vai dar certo eu acho que dentro dessas linhas a gente talvez vai precisar de todas elas muito interessante ver essa multiplicidade de visões eu dei uma olhada aqui no chat nos comentários parte 2 parte 2 vamos fazer de novo é legal o assunto é bastante interessante mesmo aí Peters a gente já vai ter que dar um jeito aí o Locoseli já vai ter que agendar aí uma segunda rodada com Peters para a gente falar eu estava falando aqui a gente comentou alguma coisa acho que o Fabrício comentou alguma coisa eu fiquei pensando eu me lembrei de alguma coisa que eu já conversei no passado com o pessoal que assim o trabalho voluntário ele muitas vezes parece ser mais ágil mais ágil no sentido de parece que é mais fácil você chegar na agilidade quando você está fazendo trabalho voluntário por que eu estou falando isso? porque esse nosso programa aqui o Papo de Negócio que acontece toda quarta-feira é um trabalho voluntário para as pessoas que estão aqui participando e aparentemente aqui a gente tem muito mais facilidade em fugir dessa questão de hierarquia de alguém que tem que tomar as decisões e tal que foi uma das coisas aí que acho que veio nas últimas falas do Peters e do Fabrício que assim é difícil numa empresa mesmo o cara ele tem que abrir mão de dar o caminho certinho e falar assim cara eu quero que vocês persigam esses objetivos já sabendo que as pessoas vão acertar e vão errar no trabalho voluntário como as coisas são talvez não tenha um valor financeiro envolvido nesse sentido às vezes isso fica mais fácil eu queria saber do Peters se ele vê alguma relação entre os trabalhos voluntários que eu sei que ele também comentou lá de algumas coisas que ele fazia como trabalho voluntário também se ele enxerga um pouco essa relação também de que a agilidade parece que os trabalhos voluntários eles são mais ágeis ou se não queria saber sua visão Peters ok acho que sim acho que são talvez em alguns casos mais raros onde a liderança do trabalho voluntário quer controlar um pouco mais por uma questão de responsabilidade não seja tão assim mas o que eu tenho visto bate muito com o que você está colocando eu queria levar a tua pergunta para uma outra direção que é o seguinte você imagina na organização eu que sou profissional pago o Fabrício que é pago o Locozelli que é pago quem é pago dentro da organização será que o trabalho vai ser executado com talento com excelência sabe não são dons que você coloca à disposição também de forma voluntária sabe então a gente tem a questão de não ter a equação financeira que eu acho que ela é interessante eu acho que é para onde você estava direcionando a gente mas isso quando eu tive essa distinção eu fiquei pensando sabe poxa vida eu posso ter aquele funcionário que é motivado ele entrega o que eu peço ele cumpre a carga horária dele ele sabe está ali está fazendo o que é pedido o que é esperado dele mas motivação ela é diferente de engajamento e esse engajamento eu costumo atribuir a esses dons voluntários que a pessoa pode ter ou pode colocar à disposição esses aí são uma escolha e a reflexão que eu faço é como é que a gente seta a nossa organização para que as pessoas queiram colocar esses dons de forma voluntária uma dica que eu estou vendo eu tenho estudado e tal é a sua organização especialmente para essas novas duas gerações que estão as últimas duas que entraram no mercado agora eu não sei nem qual é a letra que estão usando lá é o V é o V é o V já acabou 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 o abecedário vai começar a B agora o que você chama agora é a geração V a mais recente que está entrando no mercado está saindo a Y já estão virando senhores já casaram estão tendo seus filhos e a molecada é a geração V agora essa turma e a geração anterior que era acho que era os milênios antes dessa essa pessoa não quer trabalhar numa organização cujo propósito é ter lucro então acho que uma dica para isso é qual é o significado dessa organização qual é o propósito como é que ela contribui se eu consigo alinhar os meus valores as minhas expectativas com o dessa organização essas coisas são colocadas de uma forma mais voluntária e de novo pessoal as ferramentas de análise de negócio ajudam a gente a enxergar essas coisas também estou falando de uma forma mais abstrata mais poética talvez mas é o que a turma está buscando mesmo é você saber que o seu dia a dia a tua labuta faz sentido e que ela está fazendo sentido para outras pessoas e tal é mais ou menos voltando para a tua pergunta é o que a gente está trabalhando aqui eu acho que todo mundo vai para casa realizado de ter contribuído eita caí? não na verdade quem caiu fui eu eu nem comentei aqui porque hoje a minha internet aqui não está muito legal e às vezes dá uma travada e foi a primeira vez que travou justo na hora que ia voltar para mim mas deu para ouvir o que você falou sim sem problema nenhum cara eu fiz uma pergunta mas acho que a sua resposta foi além foi melhor ainda do que a pergunta porque na verdade o que é mais importante talvez não é se é trabalho voluntário ou não é o quanto aquele trabalho está alinhado com o propósito que a pessoa enxerga no resultado daquele trabalho isso o trabalho voluntário você só se prontifica a fazer um trabalho voluntário se de alguma forma você está alinhado com aquele resultado final mesmo que seja por algum valor ou alguma coisa individual que você queira fazer mas o valor do trabalho tem que estar inserido isso que é muito bacana eu já inventei um horário novo aqui o horário novo é até as 21h30 então agora a gente faz a gente faz a última o chefe falou que sou eu que mando então vou fazer uma pergunta no ar que interessa a todo mundo manda Peters dia 15 é um bom dia pra você? a gente faz acontecer eu vou ter que olhar a agenda mas sim eu tenho muita satisfação de voltar aqui está sendo bem legal essa coisa eu já vou reservar pra você dia 15 de maio show de bola depois a gente combina direitinho eu também sou sou dono de fazer esses negócios de combinar coisas no ar e deixar a pessoa na saia justa vamos fazer a última rodada nossa aqui eu acho que pra gente tentar fechar o dia de hoje eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui eu pesquei algumas coisas do chat mas acabei perdendo um pouquinho aqui no final então eu vou fazer uma sugestão da gente fazer alguns comentários no vídeo depois mais ou menos respondendo as últimas os últimos comentários aqui o vídeo fica disponível no canal do AIBA e todos nós podemos entrar lá e comentar aí acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui nas últimas coisas e fazer algum comentário porque é uma forma legal da gente interagir também no pós-programa convido também as pessoas que estão aqui com a gente no chat a colocar coisas que eu sei que tem bastante coisa desse assunto comenta também o vídeo mesmo depois do chat aqui e a gente vai se falando pelos comentários lá do vídeo que eu acho que é bem bacana para a gente fazer um pós-programa e continuar vamos fazer uma última rodadinha aqui para a gente capturar o nosso horário das 21h30 agora Tonini vou deixar aberto para você fazer um fechamento aqui a gente mandar uma mensagenzinha final uma ideia aqui o que foi interessante no programa de hoje o que você quer deixar frisado para a galera que está acompanhando a gente aqui olha primeira coisa acho que o tema que foi trazido hoje ele é muito interessante espetacular todo mundo está passando por isso até porque você tem uma outra coisa que se falou aqui por alto que é a questão de conflito entre gerações não tem como isso acontece se não é se não se chama conflito entre gerações existe sempre conflito entre aquele que manda e aquele que obedece isso daí é uma realidade dentro das organizações e fica realmente difícil de você levar ideias novas dentro de qualquer organização mas uma coisa positiva que tem é que o próprio mundo está mudando então não adianta você ficar parado que você é levado por essa onda acho que é importante essa reflexão de hoje da questão do ágil da questão da explicação e o esse modelo que o que o que o Ricardo trouxe pra gente eu fiquei acompanhando muito bem aquela questão do 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 slide que foi colocado eu acho que é muito legal pra gente refletir a única coisa que tem que o legal que se fosse todas aquelas engrenagens tivesse o mesmo tamanho né tá e todo rodaria de uma forma síncrona né mas infelizmente o que a gente acaba percebendo que as coisas são de tamanhos diferentes os objetivos nas organizações são diferentes mas acho que é um esforço vale a pena e eu acho que uma mensagem que o que o Ricardo poderia trazer pra gente é o seguinte ele tá feliz hoje foi sucesso valeu a pena fazer isso tá eu acho que a gente fica ansioso com isso né fala pô eu quero mudar alguma coisa mas será que vale a pena tá tem muita gente que fica ah não então eu não vou fazer nada porque é mais cômodo né hoje a gente tá na colocando o nosso né cada um aqui tá arrumando um jeito de colocar o nosso convidado na berlinda mas eu vou eu vou soltar a pergunta aqui Peters responde que você tá feliz por favor cara manda lá pode ir é brincadeira vê só eu tô muito feliz eu tô dizendo pras pessoas assim que eu tô vivendo um momento profissional lindo mesmo assim que eu não vivenciava há muitos anos já tem alguns outros fatores embutidos né além de estar trabalhando com a transformação mas eu sinto que eu finalmente tô é numa função ou numa posição e aí não tem nada a ver com o meu cargo né mas que eu eu posso realmente ajudar contribuir e fazer uma diferença e por eu estar feliz não pense que todos os meus dias né eu saio daqui sorrindo né feliz não é bronca como é bronca em qualquer a gente aqui no Nordeste a gente fala bronca tá problemas como é problemas em qualquer qualquer organização todos nós temos né mas o que me leva pra frente assim é acreditar que ao término desses marcos dessas etapas a gente tá construindo uma melhor qualidade de problemas sabe assim é o Tonini Tonini o projeto aqui ele é incipiente tá eu tô aqui desde agosto que a gente tá começando ainda eu falava na na sessão anterior é que a gente acabou de fazer o snapshot inicial da organização em qual é o estágio que a gente tá de agilidade de acordo com esse que foi bom pra ir mas eu tô eu tô extremamente animado eu quero voltar sei lá daqui a um ano ou dois e fala assim galera lembra lá aquele webinar e solta um trecho aí Sabina e mostra e fala então o que aconteceu foi assim as dificuldades foram essas eu vou adorar voltar a contar a história mas por hora a gente já verifica com muita intensidade a articulação e o que é bonito nessa organização em particular é as pessoas tem muita história aqui deles eles se gostam como pessoas sabe eu sou novo no time por isso que eu falo eles mas eles se gostam como pessoas e essa dinâmica tem coisas que eu não vi em outros lugares não a gente vai ajudar deixa que eu pego eu vou fazer então essa autonomia essa espontaneidade não tá rodando com a velocidade que a gente gostaria mas tá indo todos nós estamos ocupados fazendo projetos né então tem muita coisa pra ajustar ainda mas eu tô bem satisfeito bem feliz que legal não é bacana e essa reflexão também de que a gente estar feliz num lugar ou num momento profissional não é porque todos os dias a gente tá feliz tem né as broncas mas no no na média ali o saldo é muito positivo então acho que isso é bem legal é a Tânia colocou ali ó daqui a pouco até nós faremos perguntas como equilibrar todas as gerações juntas de forma ágil então eu queria até aproveitar aqui né e já direcionar um pouco o comentário final aqui do Locozele se ele puder falar um pouquinho dessas questões das gerações também e o que que você acha que é uma boa mensagem aí pro final desse nosso vídeo Locozele não eu vou ser ágil vou recomendar estudos então duas obras que são importantíssimas e a gente não pode deixar de ler a extensão ágil do Babock legal é riquíssima e a outra que o Robson fez uma colocação e coloca muito claro aí o problema de estrutura prisão psíquica e tudo mais que eu já mencionei acho que em passagens anteriores imagens da organização de Gerd Morgan também uma obra imperdível estudem vale a pena Locozele é interessante porque assim você já comentou mais do que uma vez desse livro né que é bem bacana mesmo e hoje quando ele comentou lá eu lembrei é interessante mesmo né porque agora tá começando a dar mais vontade ainda de dar uma olhada de novo no livro e a extensão ágil do Babock também que é aqui um dos nortes do trabalho que o IIBA tá fazendo como divulgação né Fabrício pra você não tem pergunta porque você também fala bastante desse tema né então eu quero deixar super aberto aqui pra você trazer uma mensagem pra gente sobre agilidade de negócios o que você quiser e também porque você é o chefe né cara brincadeira o Fabrício tá cisudo pra caramba eu tô preocupado aqui viu vamos ver vamos ver o que ele vai falar agora né Peterson você tá feliz Fabrício tô feliz eu tô feliz porque vai ter uma segunda parte inclusive já no dia 15 de maio o Peter já tá amarrado já e eu acho que a gente vai poder aprofundar mais na agilidade de negócio eu vou aproveitar meu tempinho final não vou falar de agilidade de negócio então vou fazer os comerciais aqui do IIBA e convidar todo mundo que assistiu esse vídeo a entrar no site iba.org.br que é o nosso site lá do Instituto Internacional de Análise de Negócio que tá organizando aqui esse evento e preencher a pesquisa salarial que a gente tá fazendo coloca lá os seus dados na pesquisa salarial consulta as últimas edições até que eu acho que tem informação interessante e convidá-los a participar no dia 30 de maio aqui na USP com a gente no nosso B&A em São Paulo então nós estamos fazendo um dia de palestras vai ser muito legal então todos convidados lá no site iba.org.br também você vai encontrar mais informações você quer dar um direcionamento aqui pra gente? pode ser roda lá no rodapé vai até o rodapé da página ali a pesquisa salarial tá aí à sua direita pesquisa salarial 2019 certo? tá vendo ali? aqui isso e ali lá embaixo 30 de maio clica ali ó 30 de maio você tem acesso aí pra se inscrever no nosso B&A e o título do B&A é a síndrome do silo olha que legal muito a ver com o que a gente falou aqui hoje tá? síndrome do silo sintomas diagnóstico e tratamento e como é que é o B&A Fabrício aproveitando que nós estamos fazendo aqui né a 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 palestra seguida já tem dois palestrantes confirmados que estão aí inclusive o Parzianello que teve com a gente aqui em um dos papos de negócio é um palestrante convidado nesse dia e é um momento da comunidade se unir toda a comunidade se une é pra comunidade de São Paulo mas aberta toda a gente acaba recebendo bastante gente de outras cidades e a gente tá fazendo esse ano no período da tarde até pra ficar mais fácil pra quem vem de fora poder vir de repente voltar no mesmo dia ficar um pouco mais fácil é top é tudo de bom Peter já esteve com a gente lá né eu acho que vai ser que é uma oportunidade muito grande de se reunir com a comunidade de aprender trocar experiência inclusive com outras pessoas de outras empresas às vezes até no mesmo rango que o seu mas concorrentes ali nós somos todos parceiros não, isso é bacana também essa visão né e aí principalmente nos intervalos que a galera acaba fazendo ali uma conversa tal né às vezes tem uma troca de cartões ali e você às vezes faz parcerias interessantes né e é bem bacana mesmo tá aí a dica do nosso B.A. Day bastante interessante escuta deixa eu aproveitar dar um recado pra galera também claro no dia no dia 16 de maio né a gente vai ter mais um encontro mensal do I.A. E.B.A. e agora em dois horários tá no mês de maio nós vamos fazer de manhã às nove horas e depois à noite às dezenove horas tá se não tiver sala na Vanzolina a gente arruma um espaço lá mas a gente vai fazer peraí Tonini me explica direito essa história aí no mesmo dia a gente vai ter duas vezes duas vezes o evento aqui a gente gostaria de perceber se a galera prefere o horário noturno ou horário diurno né legal a gente percebeu aí que parece que o horário diurno tem trazido alguns inconvenientes ou sono ou trânsito seja lá o que então a gente vai experimentar um pouquinho abrir um espaço à noite e se der certo a gente muda o esquema aí experimentar e aprender não é Petters é isso aí é a mesma palestra Tonini é a mesma palestra vai ser o Paulo Vasconcelos tá e vai falar também um pouquinho desse assunto um assunto que ele gosta bastante de arquitetura de negócios né desde os modelos antigos até voltar de novo a questão do do modelo ágil né então é mais uma pessoa trazendo uma contribuição para a nossa comunidade tá muito bem é o desinformado aqui eu vou perguntar no ar já que o o o Locozele fez convite no ar eu vou perguntar no ar também o Paulo ele já está confirmado para fazer com a gente aqui também né dia 8 né isso ah então tá certo então até que eu não estou tão desinformado assim Betis agora assim ó foi show hoje hein hoje foi bem bacana o papo fluiu legal a gente conseguiu trazer bastante coisa a galera pediu parte 2 foi muito legal eu queria agora deixar o espaço aberto para você dar uma mensagem para a gente se você quiser né contar alguma coisa aí da Pitang ou pessoal sua fica à vontade o espaço é seu e para você passar uma mensagem também para a gente aqui final para a gente fechar com chave de ouro aqui esse nosso encontro de hoje legal é eu queria só citar que lá no começo quando eu falei aquela no dia que eu não me lembrava quem era a pessoa eu consultei a minha colinha aqui o nome da moça que falou aquilo é Pat Reed então ela que é a autora daquela frase legal lá é outra coisa importante é confirmado o Locozele eu li a agenda aqui dia 15 show show vai rolar já tem o tempo aqui está tudo certo bom falar assim aqui na Pitang a gente está nesse processo de transformação é e uma das coisas que a gente tem investido bastante é tornar isso aqui um ambiente irresistível para se trabalhar então eu não consigo mostrar aqui mas o foco agora tem sido realmente as pessoas eu trabalho junto com uma empresa chamada Quality que é do grupo também e a gente trabalha fortemente com treinamentos nessa área então quem quiser saber um pouco mais basta visitar pitang.com ou Quality sem o Y no final é com o I mesmo Quality .com também tem os cursos que a gente faz e eu amo o que eu faço eu amo essas experiências de ensinar eu sei que tem outros professores aqui é onde eu me realizo mesmo uma das coisas que eu tento equilibrar hoje é como é que eu consigo estar ensinando isso por isso que eu estou tão feliz eu consigo fazer isso hoje e como é que eu consigo estar experimentando problemas reais dentro das organizações hoje eu tenho as duas coisas é o que eu estou fazendo e é o que me ajuda a contribuir e eu queria dizer para vocês que estão ouvindo o seguinte pessoal veja esses desafios eles existem eu acho que o que a gente precisa é se reforçar de bons contatos criar a sua rede sabe puxando a sardinha aqui para o lado do IBA eu conheci Fabrício em um dos eventos de agilidade depois a gente se encontrou em eventos da comunidade do IBA quando eu estava em Brasília ainda a Locuzelli eu conheci em São Paulo também o Toninho ainda não conheci o Sabino eu estou conhecendo aqui mas o Pazianello que vai dar a palestra eu conheci também então você vai montando essas conexões essas redes e você vai estudando o conteúdo que tem aí a gente eu eu acho que a gente precisa ser mais ativo enquanto comunidade sabe as pessoas que estão ouvindo aí se você gosta desse conteúdo veja o IBA é uma das organizações que oferece ferramentas para você trabalhar isso no dia a dia né e a grande dificuldade que às vezes a gente tem voluntária para estar fazendo essas conversas essas coisas legais né então hoje estamos unificados o que eu achei muito bom é a IBA Brasil está todo mundo aqui no mesmo par e essas tecnologias elas permitem que a gente possa estar se aproximando então eu queria terminar deixando um convite mesmo para que você venha contribuir participe lá do BA Day procure a gente nos comentários né porque tem muita coisa legal acontecendo e o que você escuta aqui e o que você vai ver lá na IBA é tecnologia estratégica que você pode aplicar dentro da sua organização né assim eu eu não não é demagogia nenhuma assim o que a galera entrega são coisas muito boas que você pode estar trabalhando essas distinções esses frameworks diferentes eles ajudam e você tem uma comunidade de gente com experiência aí disposta a compartilhar e a receber você então chega junto mais do canal aqui assiste os outros vídeos que aconteceram se inscreve para participar também se você tem alguma coisa para compartilhar nem sei direito qual é o modelo às vezes eu estou botando vocês em frio agora pá segura essa agora né mas se inscreve para falar de uma coisa legal e a gente vai ter essa conversa aqui eu acho que muita a gente pode contribuir e essa força é feita por profissionais que estão tentando fazer essa diferença nas organizações os problemas são parecidos eu acho que a gente pode se fortalecer com soluções dessas cabeças pensantes aqui sempre um prazer atender esse convite estou muito feliz eu estava bem nervoso agora estou mais tranquilo estou muito feliz de ter participado com o Tonini com o Locoselli com o Fabrício e com você Sabino e eu mal posso esperar pelo dia 15 é isso muito legal show de bola foi legal que hoje a gente colocou o Petters um pouco na berlinda e agora no final ele devolveu mas eu gostei da ideia viu Petters a gente não estava fazendo nesse formato ainda mas é legal mesmo então para o pessoal que está participando aqui que está conhecendo faz proposta para a gente eu queria falar sobre o tema tal no papo de negócio show de bola vai ser o Locoselli eu vou dar um spoiler não vou dar uma dica aqui quem manda nessa área é o Locoselli ele que fala sim não vai fulano não vai fulano é o Locoselli que manda nessa parada aqui mas fala com a gente e assim o que o Petters falou também sobre interagir pelos comentários é bacana mesmo e acho que uma outra coisa que a gente não sei acho que o Petters até viu o último programa no finalzinho o último ou no penúltimo que a gente fez esse convite essa comunidade do AIB essa comunidade de análise de negócio é uma comunidade que está aqui para compartilhar conhecimento mesmo e dá para participar às vezes a gente até comentou um pouco às vezes a pessoa poxa mas eu não tenho coragem de aparecer no vídeo não tem problema ver como você consegue participar faça propostas sugestões participa pelos comentários divulga o canal também para outras pessoas então tem várias formas de ser um voluntário aqui no canal do AIB e a gente está aprendendo também esse time que está aqui é um time que está aprendendo constantemente também a fazer aqui o papo de negócios e a trazer a informação melhor informação possível sobre análise de negócio e também colaborando com a comunidade de uma forma geral gente hoje realmente meu trabalho aqui foi fácil hoje foi tranquilo o pessoal participou bastante foi bem bacana o assunto fluiu fácil a gente já tem até a parte 2 é a primeira vez que a gente já sai daqui com uma parte 2 na semana que vem não tem papo de negócio porque é feriado né Locozele faz um joinha só para eu saber se eu estou falando certo isso aí e na outra semana que é dia 8 de maio vai vir o Paulo Vasconcelos vai falar para a gente sobre complexidade né é isso é isso estou indo bem aqui na fala pode complementar Locozele é o tema que ele vai falar é exatamente esse né o tema é complexidade para que te quero é uma questão que ele está levantando complexidade para que te quero muito interessante aliás é um tema que começa meio abstrato mas a gente mesmo já passou o Peters em algum momento passou por esse tema aqui né até comentou que já ia dar um spoiler e tal mas ele está muito ligado a todas as coisas que a gente tem falado aqui sem dúvida nenhuma vai ser bastante interessante também gente é com dor no coração que eu termino esse programa hoje né porque foi muito bacana estourei o horário novo que eu criei um horário novo né sem consultar o chefe estourei o horário novo né então estamos oficialmente atrasados no nosso horário estendido já em 50% mas foi muito legal oi temos que fazer um papo de negócio só sobre o time box acho que acho que eu estou precisando né o Fabrício está concordando a gente vai dar um jeito nesse negócio mas o horário aqui provavelmente já vai ser horário novo das 8 às 9 e meia fica mais fácil da gente gerenciar o tempo aqui gente foi muito bacana obrigado obrigado pelo pessoal que participou bastante não esqueçam de fazer mais comentários fiquem à vontade a gente vai responder os comentários lá né no vídeo a gente vai interagir por lá a gente faz o pós-programa e já vai começando a falar dos próximos assuntos também vai ser bem bacana show de bola então quarta-feira que vem tem outro papo de negócio muito obrigado Tonini muito obrigado Locoselli muito obrigado Fabrício e muito obrigado Petters pela participação foi show de bola obrigado pela galera que participou aí também semana que vem estamos de volta às 8 horas com papo de negócio não semana que vem não Sabino na outra semana semana que vem é feriado é isso aí abraço gente valeu falou e aí e aí e aí e aí Obrigado.